Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E é do outro lado, mas daqui ó, tu queria ver a telinha, eu boto pra mim ver ó. E eu tô aqui pra mais um vídeo. Enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal, a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral. Hoje eu vou fazer um vídeo experimentando todos os sabores de Rocks Energy aqui. Eu vim pra casa da minha mãe aqui pra fazer o vídeo, ela tá aqui trabalhando aqui do lado. Mas enfim, deixa muito like e comenta aqui qual o teu sabor favorito que eu vou trazer no próximo vídeo aqui, um experimentando só ele, dando meu feedback. Então deixa o like, valeu, falou, vamos cortar pro vídeo. Bom pessoal, como eu falei pra vocês, eu deixei tudo pronto aqui pra gravar pra vocês. Vai ser o de Grape Storm, Pina Colada, Rocks Pro, Rocks Lemon of Legends, o, meu Deus, que não dá pra ler, aqui é o Chiclet Battle, e Rocks Kids de Acid Tubes, o Gummy Beer, o Birthday Cake e o do Dilera, que é o Pink Lemonade. Tá faltando só um normal do Acid Tubes, mas esse aqui é igual, então tudo bem. Enfim, tem algumas coqueteleiras ali, eu não tenho todas. Ainda não tenho todas as coqueteleiras, mas quem sabe, né, se a Rocks nos mandar, aí a gente faz um vídeo montando umas coqueteleiras doidas aí pra gente, beleza? Enfim, eu vou preparar cada um desses copos transparentes que eu preparei aqui, e eu vou provar pra vocês, então cortou. Bom pessoal, eu já botei ali, ó, vocês podem ver dentro de cada copo, o sabor respectivo aqui que vocês estão vendo, ó, na frente. Agora eu vou ter que botar água, e obviamente, no Burger Cake vai leite, e vou provar pra vocês, então cortou de novo. Bom pessoal, já misturei todos os sabores aqui, ó, vocês estão vendo bonitamente como é que ficou. Esse aqui é o com leite, é o Burger Cake. Mano, ficou muito bonito de olhar assim. Enfim, vamos provar agora, então cortou de novo. Bom pessoal, a gente já tá aqui, vocês podem ver bonitamente, ó, cada copinho com uma cor diferente, mano. Olha só que dá zoom! Olha que coisa linda que ficou, gente. Meu Deus, eu vou ter um... Lembrando, gente, se tu tomou café, muita cafeína, não toma isso aqui, porque você tem cafeína, né, gente? É o máximo de dois scopes por dia. Enfim, eu vou provar um gole de cara, então tá safe, beleza? Vamos começar aqui com o Grape Storm, então, mano. Olha só, esse aqui é de Grape Storm, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tá aqui na ponta, esse é Grape Storm. Vamos lá, então. Esse aqui tá bonito, mano. Esse aqui eu gosto, mano, é da cor da camiseta, especial. Depois eu vou estar classificando pelo melhor pro pior, ou melhor. Na minha opinião, né, qual o que eu mais gosto e o que eu menos gosto. Mas isso no final do vídeo, então fica até o final. Vamos experimentar agora o de pinacolada. Esse aqui já dá pra ver, mano, esse amarelão aqui, lindamente, bonitamente. Então, bora lá também. Esse aqui eu já sei, né, mano? Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui já não é tão doce quanto o de Grape Storm. Doce entre aspas porque é low carb, né? Não contém açúcar. Então, quem tá pensando em emagrecer e quer continuar tomando energético, Hot Zener, né? E usa meu cupom de desconto Rafa Nunes, dá 15% de desconto. Tá parecido aqui, basicamente. Enfim, agora a gente vai provar o Rocks Pro Red Shot. Esse vermelhinho aqui, mano, parece sangue. Olha que coisa linda isso aqui. Vamos provar esse aqui, então. Esse aqui é bom, é cereja e morango, galera. Então, e aumenta a capacidade de jogar mais, ficar mais alerta. Vamos provar agora o de, meu Deus, é muito. Lemon of Legends. Esse aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, bonitamente. Esse aqui, o verdinho. A mãe falou, esse aí é muito bom. Muito bom, barra. Vamos nesse aqui agora, esse verde. Verde musgo. Até eu provo pra ti, sim. Esse aqui, mano, esse é muito bom mesmo. Eu gosto desse aqui. Tem aquele gostinho de limão, obviamente, né? Porque é limão de limão. Se tivesse gosto de outra coisa, daí a gente podia cortar. Enfim, a gente vai provar agora o Chiclet Barrel. É o saborzinho de chicrete, pra quem gosta, quem é viciado. Esse rosinha aqui, mano, parece o Pink Lemonade, mas não é o Pink Lemonade. Está aqui no canto. Esse aqui é um rosa mais forte. Vamos lá. Nossa, eu não lembrava que esse aqui era tão bom, mano. Inclusive, eu abri agora o meu Chiclet Barrel. Até tomar um outro gole aqui. Enfim, tá gostando? Deixa teu like aqui e comenta qual o teu sabor favorito de Roxy, beleza? A gente vai provar agora o Roxy Acid Tubes, ou melhor, E-Rox Kids de Acid Tubes. O sabor é o mesmo do Acid Tubes. Eu não tenho aqui o normal sem ser a versão Kids, mas vai ser a versão Kids aqui, que é a mesma coisa. Então, vamos lá, esse um pouquinho, um vermelho mais fraco, mas vamos lá. Eu já falei que esse aqui é o meu favorito, né? É muito bom. Ai, cansei de provar. Pera aí. Tem azul aí? Enfim, pessoal, agora a gente vai provar o de Gummy Beer. Esse azul aqui, mano, o sabor de balinha de urso. Focou aí bonitamente, mano. Vamos provar esse agora. Eu tô de azul, eu provo. Ah, mãe, vem cá, mãe. Vem provar esse aqui. Não vou nem provar. Participação da minha mãe pro vídeo aqui. Ela vai provar o de Gummy Beer. Vem que você tá bonita, mãe. Minha mãe é bonita, gente. Se aparecer aqui, ó, bonitamente. Chega mais aqui, mãe. Senta aí pra provar. Esse eu vou provar. Vai lá. E tem que dizer se gostou ou não. Se quiser provar o outro, mãe. Vai com uma boa, sim. Gostou esse aí? Esse é o de Gummy Beer. Pode levar se quiser. Deixa aí. Deixa eu provar o outro lado aqui. Esse é bom, mas eu gosto que não é... Não é... Vocês sabem que é low carb, não tem açúcar. Então, só tem que lembrar que tem que tomar no máximo dois scopes por dia. Porque é por causa da dose de cafeína, né, gente. Rocks Energy é energético dos gamers. Então, tem que cuidar essa questão. Mas, de resto, tá tranquilo. É low carb. Não engorda. Mano, é o melhor energético do Brasil do mundo, mano. Enfim, a gente vai provar agora do Pink Lemonade do Odileira. Esse aqui, ó. O rosinha mais fraco. Não confundindo com esse aqui, que é o Chiclet Barrel. Vamos lá. O do Odileira é muito bom, né? Então, uma oferenda, como dizia o Odileira. Mano, eu até hoje não sei qual é o melhor. Se é o Pink Lemonade ou o Lemon of Legends. Ó, dá uma boa batalha, hein. Se gostaram, se quiserem um vídeo assim, comenta aqui. Mas, enfim, do Odileira é muito bom. E pra finalizar, pessoal, deixa teu like. Eu sei que eu tô pedindo demais, mas tem que deixar o like aí, mano. Se inscreve no canal, se tu ainda não for inscrito. A gente vai provar agora o de Birdie Cake, que esse aqui é com leite, mano. Por isso que eu deixei por último, porque senão ia ter uma diarreia. Mas, enfim, a gente tá aqui com o Birdie Cake. Esse aqui é um dos meus favoritos também, é muito bom. Um gostinho de baunilha, assim, ó. Uma sensação. Enfim, eu vou fazer agora o meu favorito pro menos favorito, gente. O favorito vai ficar aqui e o menos favorito vai ficar aqui. Mas lembrando que vale muito... Tu me pega esse rio aqui, tu morre, gato. Enfim, pessoal, fomos atrapalhados pelo gatinho Léo, depois eu filme pra vocês. Ele é muito fofo, mas ele é bem arisco, então... Lembrando, então, voltando, né. A gente vai botar aqui, ó, aqui vai ser o favorito pro menos favorito. Mas, como eu falei, é um gosto pessoal, então, varia muito, né. Enfim... Bom, pessoal, o meu favorito, o primeiro, vai ficar com o Pink Lemonade do Dilera, que já tá aqui na primeira colocação. O segundo favorito eu vou deixar, vamos fazer uma troca aqui, ó. Vai ficar o E-Rox Kids, porque eu acho ele muito bom. Que é o sabor Acid Tubes. O terceiro vai ficar o Birdie Cake, que eu gosto demais, demais. Tá aqui, ó. Terceiro colocado. O quarto colocado, gente. Na minha opinião, eu acho que ficou pinacolada. Que é muito bom também. A gente vai ajeitando aqui, gente. Vai ajeitando aqui, depois eu mostro pra vocês. Bota aqui bonitamente. Bota de limão, hein. O quinto colocado vai ficar com o Gummy Beer, que eu gosto também, mano. É o favorito, né, gente? Favorito. É que tá complicado agora, gente. Porque eu gosto de todos os outros. Eu gosto, literalmente, eu gosto de todos aqui. E lembrando que o Hawks Pro Energy é mais ou menos parecido com o E-Rox Kids. Só que tem um gostinho de cereja, né? Mas, enfim. Por isso que ele vai ficar aqui, depois do Lemon of Legends. Vai ficar aqui. Eu vou botar o Chiclet Barrel em penúltimo. E o último vai ficar com o Grape Storm. Porque ele já é uma pegada mais doce. Eu não curto tanto. Enfim, minha colocação, então, ficou com o primeiro do D-Lera. Segundo, E-Rox Kids. Terceiro, Birdy Cake. Quarto, Pina Colada. Quinto, Gummy Beer. Sexto, Lemon of Legends. Sétimo, E-Rox Pro. O oitavo é o Chiclet Barrel. E o nono é o Grape Storm de uva. Uh! Cansei, hein. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Comenta qual o teu sabor favorito aí. E, sei lá, mano. Comenta qual o receita experimentando do que é. que a gente vai trazer, beleza? Então, deixa teu like. Valeu, falou-se. Fui! Qual é o de lemon aí? Que eu vou passar a mão no de lemon. Depende. Esse aqui é o do de lera? Não, não. Esse aqui é o de uva. O de limão é esse aqui. Eu já vou te passar a perna aqui. Ó, a mãe já tá me roubando, mamãe. Não acabou de gravar isso. Isso aqui vai pro pós-crédito. Faz sério isso? Deixa eu ver se eu consigo pegar o Leo aqui, ó. Pra botar um pós-crédito. Esse é bom, mãe? Limão's Legends? Não, esse é o pinacolado, mãe. Ai, eu peguei o errado. Sério? O V, esse é o amarelo. Mas tu achou bom? Achei bom. O pinacolado, então. Aproveito, esse aqui. Aprovado pela mãe. Isso aí. Esse é o de limão's Legends. Olha ali o Leo, ó. Esse aqui tava quase arrebentando o fio. Né, Leo? Leo. Leo, olha pra câmera. Leo. Meu Deus, que coisa fofa. Enfim, gostou de limão's Legends, mãe? Ah, gostei. Até tinha trocado pelo outro ali. Mas enfim, a mãe aprovou. Então, era isso. Deixa teu like, valeu, falou. E acabem o vídeo com essa coisa fofa, né, Leo? Leo, mexe na tua câmera. Não mexeu, mãe. Tá mexendo o pé aqui, mexendo o pedal. Não mexeu, mãe. Tô falando, eu tô vendo aqui. Esse é o lado bom, tem uma LCD. Deixa eu ver se tá filmando. Incorporar o personagem. Não tá parecendo aquele troço lá em cima? Não. Depois tu deu o editado. Agora eu faço outra parte pra trabalhar. O áudio disso aqui não vai muito longe, não. Não? Meadinho, meu Deus do céu. Miau, miau. Onde o leite tava provável, sabe? Toma? Tá louco, daí a gata não para, mas... Provar rocks cansa, galera. Mas, enfim, galera, eu vou agora fazer um dos meus favoritos. Eu fiquei olhando o gato ali, não sei, pishô. Tá fazendo o arte aí já, ô. Gente, o gato, você é muito fofo, mano. O Leo. O Leo. Deixa eu ver se tá gravando. Imagina, não gravou. Tudo isso que não gravou? É o que eu vou ver agora. Eu acho que tá, porque a luzinha tá piscando. Tá, tá gravando. Deixa eu até cortar aqui, senão o vídeo fica muito grande. Tchau, tchau, tchau.